Aposto que você já ouviu essa expressão, que no meu caso na maioria das vezes foi minha mãe quem dizia, e que é, a primeira impressão é a que fica. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano, e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje vamos conversar sobre o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Já perceberam que em nosso primeiro dia na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar onde iremos conhecer novas pessoas, buscamos nos vestir melhor? Mas por que fazemos isso, às vezes até inconscientemente? É porque sabemos que lá no fundo, nos primeiros segundos, o nosso instinto de sobrevivência reage, fazendo com que nosso corpo e nossa mente decidam se a pessoa com quem conversamos seria nossa amiga ou inimiga, e sabendo quais são esses sinais, podemos conscientemente usá-los a nosso favor. E nada melhor que cumprimentar alguém que se levante e vá diretamente ao seu encontro para te cumprimentar. Já o oposto é horrível, tente cumprimentar uma pessoa sentada, com o corpo de lado, olhando para outro lugar. Abrir o corpo e se posicionar de frente para a pessoa transmite confiança e faz com que ela inconscientemente não te julgue como um inimigo. Dica número 1, abra seu corpo e mire seu coração para a pessoa. Agora outro aspecto é sobre o sorriso. Sorria e você estará dizendo, eu estou feliz em estar aqui, eu estou disponível. Olhe nos olhos das outras pessoas e você estará conectado a elas. Se não conseguir focar nos olhos de outra pessoa, tente descobrir a cor dos olhos dela. Indiretamente, você estará fazendo um ótimo trabalho. Dica número 2, sorria e foque nos olhos. Agora pense nos seus amigos. Eles têm gostos parecidos com o seu, não é? Agem de forma parecida com você? Acho que sim, né? Nós definitivamente gostamos de pessoas que se parecem conosco. Elas aprenderam as mesmas coisas que nós e isso nos faz sentir confortáveis e familiarizados. Então, a dica aqui é fazer movimentos e agir conforme a outra pessoa, tentar ao máximo se parecer com ela. Dica número 3, seja um camaleão. E a próxima dica, a dica número 4, que na verdade são 3 em 1, são sobre postura, coerência e atitude positiva. Primeiro, abra sua linguagem corporal. Braços e pernas descruzados, contato visual e sorriso, como eu já disse, postura ereta, inclinação pra frente e ombros flexíveis, são todos sinais para dizer que você está aberto em relação a uma outra pessoa. Segundo, se suas palavras e sua linguagem corporal não estão dizendo a mesma coisa, as pessoas ficam confusas e perdem interesse. Olha essa imagem por um instante, estranho né? Então, coerência é um aspecto importantíssimo também. E terceiro, tenha atitudes úteis e que deixe as pessoas atraídas, seja receptivo, entusiasmado, confiante e lembre-se que seu cérebro trabalha melhor com informações positivas, ou seja, fale sempre positivamente. Já essa próxima, eu passei toda a minha vida sem saber, e agora faz a total diferença nos meus relacionamentos. Pare, pare de uma vez por todas de fazer perguntas que podem ser respondidas com um único sim ou um único não. Você foi na loja hoje? Pode ser substituído por... Quando você foi na loja? Faça a conversa fluir, faça as perguntas que deem um estalo na imaginação das pessoas e estimulem a conversa. Dica número 5, faça perguntas amplas, que estimulem a imaginação. E a sexta e última dica é, use seu corpo e expressão facial para demonstrar seu interesse. Uma conversa é como um jogo de tênis, só existe quando duas pessoas concordam em passar a bola, ou seja, mostre que você entende e que está interessado na conversa. E esteja realmente interessado no que a pessoa está dizendo, usando sua linguagem corporal e sua voz. Mostre-se curioso, olhe, escute e foque na pessoa com quem você está conversando. Até pela internet, tome como pressuposto responder sempre e o mais rápido possível. Quem não gosta de ser respondido com prontidão? E uma última coisa, não quero que ninguém me leve a mal nesse modo inautêntico de ser, e nem que pensem que estou ensinando a manipular ou persuadir ninguém. Você tem ideias brilhantes, e a pessoa com quem você conversa também tem ideias brilhantes, mas nosso corpo quer tomar a decisão de acreditar nas pessoas ou não pela forma com que elas agem nos primeiros 90 segundos. Então hoje eu peço, ou melhor ainda, hoje eu desafio todos vocês a serem pelo menos um pouco mais inautênticos com os outros nos primeiros 90 segundos de conversa. Na verdade o que eu quero é que você escolha comportamentos que vão além de seus instintos, porque se você não o fizer, você pode estar passando por alguém com quem você poderia ter uma grande amizade. Alguém que poderia mudar toda a sua vida. E eu realmente acredito que não são os nossos sorrisos que definem quem realmente somos, mas sim todas as nossas ideias. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor.